Todos estamos ansiosos para saber como que irá ficar esse Metal Gear Survive, que é o primeiro Metal Gear depois da saída do Kojima da Konami. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como baixar a beta para já conhecer o jogo de antemão. Vamos para o vídeo. E aí galera, antes de começar eu gostaria de pedir a todos que estão assistindo esse vídeo que deixem aquele like, se inscrevam no canal e para os inscritos antigos o meu muito obrigado. E vamos lá galera, para fazer o download do Metal Gear Survive tem uma certa particularidade porque ele não está disponível na live Brasil nem na live americana e sim na live australiana. Basta ir até configurações aqui no seu Xbox e alterar em sistema a localidade para Austrália. Aqui localidade está em Brasil, eu vou alterar para Austrália e depois basta reiniciar o console, ele vai demorar um pouco para reiniciar, por isso eu vou dar um corte no vídeo e já volto. Voltei, agora é bem simples, basta a gente ir até a loja, lá em Store, navegar por jogos e lá embaixo a gente tem as demonstrações dos jogos, bem lá embaixo. Aqui ó, demonstrações dos jogos, então a última demonstração a ser adicionada é a beta do Metal Gear Survive, então não precisa ir lá procurar lá, digitar o nome do jogo, ele já está na demonstração aqui, já está aqui classificado, mas só na live australiana. Então é só baixar o jogo e pronto. Como vocês estão vendo aí, a beta tem 8GB, então não demora muito para baixar, aqui em casa a internet é baixa, é ruim, é de 10MB. Não digo ruim, me serve para muita coisa, mas 10MB aqui, um arquivo de 8GB leva aí o que, umas 2 horas para baixar, mais ou menos, está baixando ali a 7.1MB. Então é isso aí galera, antes de terminar o vídeo, eu gostaria de dar os créditos aí para o Arnaldo DK, porque foi através do canal dele que eu fiquei sabendo dessa novidade, estou passando para vocês também, alguém já pode ter visto essa informação lá com ele, e eu vou deixar o link do canal do Arnaldo aqui, eu sou inscrito dele fiel há muitos anos, e é isso aí Arnaldo, se você estiver vendo o vídeo aí, eu não sei se vai estar, meu canal é bem pequeno, mas um abraço aí Arnaldo, estou na live ali, já adicionou a Xbox, se quiser bater um papo aí para a gente conversar, falou pessoal, já adicionou a Xbox, um abraço, tchau! E aí